A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P道ina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o policial e o tratamento de que o policial se deu até um grupo de pessoas que se conhecem que acabam de vergar e é uma coisa que um gajo se sentindo indignado mesmo hoje que me fica furido. Nunca tive problema que o policial ainda se espalha na manga de um e ainda se espalha no truco de esta mulher ali que ele para frente e pôr você acaba de ver se deixe desistar. Então família, legal caso o que pica nos pica sempre fala, se não você é uma pica nos pica nunca até decepciona família. Família, quem me escreve? Ok, já me comenta, quem não é segundo pôr comenta pôr escreve pôr fazer tudo, pôr uma meta é dez mil seguidor família não se fala sobre vírus de diabona de cá para circular na internet hoje família hoje sim cá eu tenho acesso àquele conteúdo ali família eu acusa que punga-me se hoje está bem na borda ali vírus de diabona que vaza na internet família não cabe ali receber aquele conteúdo ali hoje, aquele vírus ali hoje então se até me fala um pouco sobre isso até e se eu sou meio polémico como se eu sou mesmo naquela oferta ensada de notícia um coisa meio polémico, meio cheio de... furiu família, furiu família, furiu família furiu família, vou te ver aquele vírus pôr vão ouvir o que a trampa pôr que a trampa pôr vai vir a escandaloso mas punga-me se como o meu pica nos pica intitulado rei de pica nos pica mica boss não sei se que a trampa pôr não sei se mas, não sei se que a trampa pôr mas pôr não sei se que a trampa pôr não sei se que a trampa pôr família e você tem o direito de viver o que ele gosta, faz o que ele crê, você entende? Todo alguém tem direito igual no mundo, tem direito de escolha, o que ele crê de sua vida. Nada contra. Todo alguém tem direito de fazer o que ele crê, o que ele acha, ele faz o melhor. Se crê, ah, não, 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 não é, não é, o que ele crê depois, depois, depois. Um bom livro para fazer o que ele crê na democracia mundial. É que nada contra. Então, não sabe nem a opinião. Se você quer fazer uma cena, faz uma cena, sempre diga a imagem dos pessoas, influencia as outras pessoas, sempre prejudica outras pessoas, para muitas pessoas também derramo e diga sério, também que quer da crê, está no escuro vulgar, você entende? É bom, é um jovem, que tem estado fazendo polêmica na rede social, e tem estado tendo crítica, e tem estado tendo aceitação, que as pessoas gostariam, que as pessoas estão acompanhando nas redes sociais, que as pessoas estão acompanhando essa vida cotidiana, essa página, no Instagram, etc. Então, hoje, o que é que é muito correto, e é um ato que tem estado a ser show vulgar, na internet, que é verdade, que acaba para vazar hoje ali, e a pessoa está falando bem, ou a pessoa está falando mal ali, que é interação. Interação é uma coisa que você não fala ali, deixa a minha opinião, quer dizer que você goste daquele vídeo ali, e é um ato de crime, imagem própria, de jovens caboverdianos, é um ato que é desrespeitoso, e é um ato que no outro país é crime mesmo, crime, crime, crime grave, mas aqui na nossa terra, é um país democrático, e, ok, é liberado, e, ok, e, ok, e, ok, e, ok, e, ok, e, ok, tem que ser, mano, o que está naquele vídeo também, é grave, e, ok, eu concordo que não se está fiz, não se está fiz, é para os dois meus olhos, que tem que estar mal com o terceiro, com o quarto, com o sexto, com o décimo, com o vinte, com o trício, que tem que estar vaz, então, é isso que está falando, não estou falando que nada, é só que está falando do bagulho, é o bagulho, é o bagulho, é o sério, Boa para boa, sem vasos, sem filmes, sem moças pela internet. E é uma coisa que está acontecendo na Cabo Verde, que influencia. Depois de agora, aparece um monte de diabos. Então, é uma coisa que está acontecendo na Cabo Verde, fudido, nas traga, nas crianças. É uma maior influência, você entende? É uma maior influência para o nosso povo Cabo Verdeano. É uma maior influência para tudo. Para os jovens que estão a crer hoje e os jovens que estão a consumir algo na internet. Você entende? E pessoas são sardas. E tem muitas pessoas que gostam disso, que gostam dele mesmo. Que gostam mesmo. Tem pessoas que estão fãs. Então, é uma vaza para você vir na internet, circulação no internet. Muitas pessoas têm feedback positivo, negativo. E não sei, mas tem fãs que têm feedback positivo. Boa vida, tudo. Quem concorre com outro. Quem concorre com outro para morrer. Cadaquinha tem essa linha de pensamento e cadaquinha tem essa linha de raciocínio. E é uma coisa grave. Isso é grave. Muito grave. Muito grave. Muito grave. Quem concorre com outro, ele espanta. Espanta mesmo a ser, cara. Eu me viro agressivo. Eu me viro agressivo. O Buda fica espantado mesmo. Foda, mano. E é um bagulho muito louco. Um bagulho muito crazy. Eu me viro que eu fico chocado. Eu estava amando rapaz no grupo. O rapaz fica fudido. Eu até sei o bagulho louco. E ainda espero que eu tenha consciência. Eu tenha medo nele. Eu tenha hoje. Eu tenha reflete. Eu tenha pensado. Eu tenha que ver. Eu sempre vivo sinceramente. Eu vivo sinceramente. Eu vivo sinceramente. Ficiado dentro desse mundo. E eu sigo ainda lhe desejo. Para viver sinceramente. Para ser sinceramente. Para que. Tente expõe o máximo sinceramente. A internet. Mas isso não é possível. Entende? E não tente expõe a coisa na internet. A coisa positiva. Que não se usa negativo. Que está adquirindo imagem. De outras pessoas. Que está. Tipo. Que está. Que está. Coisa. A música que está falando. Toma juiz. Toma juiz. Toma juiz. Vira. Bote a ti ofensa. Bote a ti ofensa. A gente vai fazer. Positivo. E tem tantas cenas. Com fãs. E que está. Que está. Jura pessoas. Comunidade. E que está. Jura para as cenas. Que está. Fazer coisas positivas. Até. Mundo. É que só vivem. Cenas. Fantasias. Ilusões. Que é um paranoia. Que é mero. Mas é nóis. E agora. E agora. E a gente esquecer dele. Então. Tem que esquecer dele. Para esse assunto. Que eu morro. Então. Devemos um novo assunto. Vídeo. Gostaria triste. Puh. Bota-se. É que é na família. Então. Tudo ali. Para a diabóna. Conselho. Para a diabóna. Conselho. Para a diabóna. Conselho. Para a diabóna. Para você. Entende? Senão. Ainda criou muitos. Ainda criou muitos. Ainda criou muitos. Queайн. Como se você não for a diabóna. Toma juiz. Então. Das termos da. Toma- a juiz. Nãoー. Controle da cabeça. Mundo fatto que ele. Mundo fatto que era. Bô. Carontinha. Você não esquecer dele. Boa. Esqueceram essa fase polêmica. Vai tão e eu cuça. Sennação. Está fudido. Digá bueno. É tomo- a juiz. E a senha é que ele disse que a loja. Entende certeza. Vamos sacar flow. Eu não sei se você não mora, eu não vou morrer o seu. Eu escondi para todo ele que ele tem direito. Não faz esse bagulho, até... Mas estamos juntos, estamos juntos, eu vi o vídeo fixe. Eu vi o vídeo fixe. Se eu compro com o Punga Vecina Roa, quatro semanas eu não compro com o Punga Guandrabó, que é que eu não vi o seu vira, a pessoa diz a flor, pô, para, me faz aquele bagulho na internet. 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 E, tchau pessoas que gostavam de boas, gostavam de boas, gostavam de boas, criticavam por muitos boas coisas que vocês acharam de boas. Você entende? Por isso, não sei se você não entende. Você não faz umas coisas. Tchau uma tensão mais... Tchau uma tensão de forma orgânica, você entende? De forma natural, você entende? E, pessoas que têm boas, têm boas coisas que têm boas. Mas, o que é que você está fazendo? Tchau muitas pessoas que têm boas coisas que criticam, deixaram de sofrer com o boas próprias. Não, 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 não. E, eu vou, pô, me, me recebeu isso aqui para falar mais, E, virou-lhe ser filho demais, hein? Então, virou-lhe ser filho. Tito-lhe aquele filho ali, vaso virou-lhe de abono, íntimo no rio social. Fudido, é, meu irmão! Aquele que os mais, põe-me-se, pica-nos-pica. Notícia sempre, é a pergunta 13, família. Não se fica ligado para umas cenas, é mais pesada, cenas é mais embaixo, cenas é King. Aquele que os mais, põe-me-se, pica-nos-pica, nunca vai ter decepciona. Sempre acredita na mão, mano. Botem-me, botem-se-lhe para o vencer, mano. Cabrinha vira, vai para baixo. Sempre acredita, mas Deus tem-me para bom, mano. Deus é adorado, Deus é abençoado. 2023, é nós é King, nigga. Pica-nos-pica na área. Faz de agora para tomar juíce. É isso. Você entende? Família sim, família. Vira a complicar o mar. E quero tentar complicar mais. Porque eu tenho nada aqui no lugar de descomplicar. Descomplicar, ok? É nosso que eles marcam em MC, pica-nos-pica, fichar com o nome, aliás, aliás. Esquece! Diabona! Toma juíce! Para de fazer a paranoia costanela! Tchau!